Fala galerinha do Sclef Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e a gente vai jogar o quarto vídeo de deck, tá ok? Mano, esse jogo é naiperagem, bom, eu pelo jogo ser naiperagem, virei em todos os modos, acho que já falei isso em todos os outros vídeos Não estou querendo me gabar, tá? Mas o jogo é bem naipe Vamos continuar aí na quarta tela Calma aí, como eu já zorei, fica com as suas telas abertas Vamos para essa daqui a quarta fase Acho que eu sei qual fase que é bem legal essa tela Vamos lá então Dificuldade como sempre no normal, tá ok? Cortando os filminhos como sempre, para não enrolar, então é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse que é violento, final que não graça Vambora então Aqui O bagulho é Treta murcha Ô caralho Ó a Vida do control Se afala Se acertar Tem parado ? Então segura aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto